Ele quer arrumar um lugarzinho pra ele cantar, pra ele ficar fazendo o que ele quiser. E eu não posso mexer, não vou nem mexer. Quer sua caixinha? Cadê sua caixinha? Tá com a caixinha de ovo. Só caixinha de ovo. Só caixinha de ovo. E aí 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 A gente vai lá brincar Oi 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 Vai lá brincar Vai lá brincar Vai lá brincar Né, Beteleta? Chama ele pra brincar Chama Chama ele pra brincar Beteleta Chama ele pra brincar Chama, meu amor Você só quer ficar grudado Comigo É assim É assim Gente não liga pra mim não Liga pra mim não Olha lá Ele tem Prazer de fazer isso Ele tem O prazer de fazer isso Imagina se ele não ia fazer isso Imagina se ele não ia fazer isso Imagina se ele não ia fazer isso Né Imagina se você não ia fazer isso O que é que faz? O que é que faz? Pode apertar Cabeludo Oi Vai lá brincar com a peteleca Vai lá brincar com a peteleca Vai lá brincar com a peteleca Vai aqui meu amor Vai brincar, vai brincar Não fica Não fica Não fica gente O que é que eu vou fazer Pra amansar essa hindi A peteleca já dá a mão Pra sair da gaiola Não dá a mão pra entrar na gaiola Mas pra sair da gaiola Já dá a mão Já deixa a mamãe fazer carinho Dar beijo Fazer assim, mecer na cabeça Agora a hindi não A hindi não deixa A hindi quer sair voando Antigamente ficava no meu ombro Agora só quer ficar na cabeça E fica escorregando isso aqui Ah, oi nada Para de falar oi De novo peteleca É só ajudar as costas Acredito nisso Foi pução, gente Foi pução Foi pução Tchau Ele foi pução Daqui a pouquinho Eu vou fazer um vídeo Novo canal, gente Tô falando sobre esse daqui Só vou mostrar pra vocês Eu vou preparar as coisas Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar Eu tô fazendo Fazer aquelas coisas Deixa eu mostrar pra vocês O que que vai ser o meu vídeo E aí vai ser todo este pepinho aqui Que é um pepinho japonês Ele se chama Yaku E aí nós vamos fazer junto Quando ele tá em promoção Assim de um olho pro outro A gente Eu lavo Corto em tirinhas E congelo Pra mim fazer Meu Deus Hoje nós vamos tomar O meu Deus Mas fica aqui Eu só preciso Comer muita porcaria Vai Não pode ver o negocinho O que é que eu tenho que fazer? Vai que eu tenho que fazer Vai que eu tenho que fazer Vai 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 Vai